Atenção, o WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns smartphones Android e iOS em 2021. Fica ligado nesse vídeo e descubra quais são os aparelhos que serão incompatíveis com o aplicativo. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje pessoal quero trazer para vocês uma notícia não muito agradável. Isso porque todos os anos o WhatsApp divulga uma lista de aparelhos que fica incompatível com o aplicativo. Esses aparelhos geralmente são bastante antigos e rodam sistemas aí já defasados. E 2021 não poderia ser diferente. O WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns aparelhos com Android e iOS. Para a gente começar vamos falar dos aparelhos da Apple que roda o iOS. Então em 2021 apenas aparelhos aí da Apple com o iOS 9 em diante é que poderão rodar o WhatsApp. E isso significa que qualquer iPhone anterior à versão 4 já não vai mais rodar o WhatsApp no telefone. E mesmo quem tem o iPhone 4S, 5, 5S, 5C ou até mesmo o iPhone 6 precisa estar aí com o iOS atualizado para no mínimo a versão 9 para funcionar. Então se você tem um desses dispositivos já abre aí ele e faz a atualização do sistema. Porque se não no decorrer de 2021 você não vai conseguir usar mais WhatsApp. Fica o alerta para vocês então. No Android pessoal fica difícil de fazer uma lista aqui com os aparelhos. Mas o que você precisa saber é a versão do Android que vai se tornar incompatível com o WhatsApp. Então quem não tiver pelo menos aí a versão 4.0.3 do Android não vai mais rodar o WhatsApp. Então pessoal você precisa aí abrir as configurações do seu Android. Aqui pessoal você vai procurar pelo menos sobre aqui. Procura por informações do software ou algo relacionado a isso. E aí você vai procurar aí a versão do Android. Se tiver uma versão anterior a 4.0.3, o WhatsApp não vai funcionar no seu aparelho em 2021. E aí você precisa providenciar um outro telefone no decorrer do próximo ano para poder rodar o aplicativo. Eu ainda tenho aqui pessoal 3 aparelhos bem conhecidos que rodam o Android que vão deixar de funcionar o WhatsApp em 2021. Que é o Galaxy S2, o Motorola Droid Razer e o LG Otimus Black. Esses 3 aparelhos que eu estou listando para vocês. Se você tem um desses aparelhos, a notícia não é muito boa. O WhatsApp vai deixar de rodar neles. Mas a lista de aparelhos é muito maior. Porque qualquer aparelho que rode em versões anteriores a que eu citei, vai deixar de funcionar. Mas como tem muitos aparelhos com Android, então fica difícil da gente mensurar essa lista para vocês. Aí você vai perguntar, Teteu, quando que vai parar de rodar o WhatsApp no meu telefone? Não vai começar do dia 1º de 2021 às 0 horas. Tá, fica tranquilo. O que vai acontecer é que no decorrer desse próximo ano de 2021, o WhatsApp vai deixar de funcionar aos poucos nesses dispositivos citados aqui no vídeo, tá? E muitas pessoas perguntam por que o WhatsApp faz isso todos os anos. Isso acontece para o WhatsApp poder liberar novas funções e novos recursos. E estes aparelhos que vão deixar de funcionar o WhatsApp não conseguiriam rodar essas novas funcionalidades aí que serão adicionadas pelo aplicativo. Bom, então eu queria trazer para vocês esse vídeo muito importante. Já compartilha esse vídeo aí com os teus amigos. Deixa o gostei aqui embaixo. Não se esquece também de se inscrever no canal. E ativar o sino das notificações. Se quiser ficar mais informado sobre o mundo da tecnologia, é só seguir a gente também no Instagram. É só buscar por Teteu Tutors que você encontra o nosso perfil e pode nos seguir por lá. Não precisa sair do canal, tem outros vídeos para vocês aí recomendados na tela. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.